Emerson Luiz agora com o esporte. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa quarta-feira pra você aí, né, Emerson? Pra você também. Deve estar ansioso, hein? É, muito, muito, muito. Hoje à noite é o jogo hoje. É nove e meia, né? Nove e meia, Botafogo e Palmeiras. Jogaço. É uma decisão antecipada na sua opinião também ou o Bragantino arrisca ali o outro time? Não, o Bragantino acho que não tem gás, não chega mais. Flamengo também não. Flusão também não? Acho que tá entre os dois. Ah, Flusão já era. Tá só com a cabeça na Libertadores. Mas sábado vai ser campeão da Libertadores, né? É. Botafogo só depende dele. Tá bom, vou deixar você... Faz um tropeço hoje... É, não pode bobear, né, Emerson? É, não pode. Conta mais pra gente, vai lá contigo. Vamos lá, Rodrigo. Convite do vereador Carlos Wagner, o alemão da Lumetal, o CEO do BEC, Lúcio Rodrigues, esteve ontem à tarde na Câmara de Vereadores. O dirigente falou sobre o acesso do time para a Série B do ano que vem, a segunda divisão, fez o convite para a final diante do Tubarão, marcada para amanhã, três horas da tarde em Indaial, a volta é domingo em Tubarão, destacou as mudanças que o Blumenau vem fazendo na parte administrativa e financeira e o desejo, principalmente, de um dia poder voltar a jogar na própria cidade, no caso, o Complexo Esportivo do SESI, que segue sem nenhuma novidade sobre as reformas do campo. Ainda sobre o futebol profissional de Blumenau, teve reunião ontem do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Metropolitano no CT Romeu-Georgue. Mudança mesmo? Nenhuma. Ninguém se habilitou a assumir a presidência executiva. É por isso que o mandato de Valdair Matias vai ser prorrogado nesse primeiro momento, até janeiro, para ver se até lá surge algum nome para compor essa nova chapa. Em definição também no Metropolitano, por hora, para a escolha da nova diretoria. E é cada vez maior o número de praticantes do fisiculturismo natural. Um hábito que tem mudado a vida de muita gente, como a de um técnico de enfermagem, um mineiro radicado aqui em Blumenau, que pela mudança que passou nos últimos anos, já serve de inspiração para muita gente. Dá para imaginar que um rapaz jovem como Pablo, atlético, saudável, conviveu por cerca de oito anos com a ansiedade, o estresse, a depressão, e que pensou até no momento em que ficou afastado do trabalho por três meses, em tirar a própria vida? Dá. Até porque todos nós temos problemas. O que nos difere é a forma de reagir ou se entregar. Na verdade, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mostrando a minha história de superação para as pessoas e motivar aquelas pessoas que estão sentadas no sofá que não têm força e não têm ânimo para poder mudar a sua vida. Tudo começou a mudar em 2021, após uma consulta com um médico do esporte. E ele fez a aposta comigo de que 90% dos meus problemas que eu estava relatando ali na consulta seria resolvido com a reeducação alimentar e exercício físico, principalmente o cardiovascular. E a transformação física e mental veio com o acompanhamento profissional do Jefferson, com a reeducação dos seus hábitos. Rotina que o profissional sabe bem como funciona, pois se acostumou a subir em palcos e pódios. Só de a gente subir no palco, você já se torna um campeão. Por quê? Porque todo atleta, principalmente do fisiculturismo, ele passa por um processo muito cansativo, um processo que deixa o corpo bem depredado, você fica muito estressado e tudo mais. E só de você chegar lá no palco, quando você se pinta, você já ganhou. Tamanho esforço foi compensado na primeira participação no Campeonato Brasileiro de Físico-Turismo Natural em São Paulo, quando conquistou o terceiro lugar em duas categorias. O estúdio do Jefferson aqui no bairro Passo Manso é muito bacana, ele está cheio de mensagens motivacionais. E essa aqui tem tudo a ver com a trajetória do Pablo. Segunda-feira, começar hoje. Terça, continuar amanhã. Quarta, permanecer sempre. Quinta, força. Sexta, foco. Sábado, fé. Domingo, determinação. Que não para, porque a dupla se prepara para o Campeonato Brasileiro em abril do ano que vem em Curitiba, para ficar entre os três melhores e garantir presença no Campeonato Mundial em Las Vegas. O treinamento virou sua válvula de escape, sua pílula diária de motivação. Descanso, só no domingo, por orientação do seu coach. Porque se dependesse dele, estaria aqui toda hora para pagar de vez o passado da baixa autoestima e produziu alguns sinais preocupantes, como hipertensão e diabetes. A única coisa que eu gasto é só com alimentação, graças a Deus. E eu acho que não é um gasto, é um investimento. Porque você está investindo em sua saúde. A musculação, ela não é uma coisa divertida. Ela é uma coisa amassante, repetitiva. É repetição em cima de repetição. Você tem que estar todo dia ali repetindo, repetindo, repetindo. Então é que quando você senta no aparelho, ah, quantas repetições você vai fazer. Entende? É repetitivo. Então a gente tenta motivar dia após dia a pessoa chegar aqui, fazer o exercício com vontade. Exemplo, o Pablo. Esse mineiro, gente boa, de 34 anos que Blumenau adotou, ele já se tornou. O meu projeto mais pra frente é ajudar as pessoas com depressão ali, depressão e ansiedade. Às vezes uma pessoa depressiva chega pra querer uma opinião, uma força ali pra poder se reguer. E muitas vezes a gente ignora. E acaba que a gente dá valor pra essa pessoa quando ela retira a vida. E isso, o meu intuito, é fazer com que isso não aconteça, não chegue a acontecer. E eu quero demonstrar isso através do esporte, que salvou a minha vida. Esporte que salvou a minha vida. Que linda frase pra fechar. Parabéns, Pablo, Jefferson, vocês dois aí, juntos. A gente fez questão de botar essa cena, os dois, porque um completa o outro. Pablo viajou pra São Paulo, mas teve todo o acompanhamento do Jefferson. Parabéns, tu é o cara, tu é o exemplo. Vamos até o Alto Vale, porque Rio do Sul é candidata à Cidade Sul-Americana do Esporte. Uma comissão europeia chegou a Rio do Sul. Isso porque a capital do Alto Vale vai concorrer ao Prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte. Os comissários, autoridades e membros da comissão ficam três dias por aqui, conhecendo instituições, locais de competição e treinamento e conversando com a comunidade esportiva riosulense. O Prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte é promovido por uma entidade europeia que dá visibilidade aos municípios que fazem do esporte uma ação democrática, competitiva, de saúde e de cidadania. Rio do Sul foi indicada por Indaial, que recebeu o título no ano passado e foi a primeira cidade contemplada de Santa Catarina. A primeira cidade de Indaial, a primeira cidade do Estado de Santa Catarina, a primeira cidade sul-americana do esporte. A Rio do Sul poderá ser a segunda cidade do Estado de Santa Catarina e o objetivo é que todos os anos haja uma cidade do Estado de Santa Catarina ao obter este título. Este título, se caso seja entregue, eles no dia 7 de dezembro estarão presentes no Parlamento Europeu em Bruxelas para serem reconhecidos juntamente com mais de 50 cidades de todo o mundo como cidade do esporte. Para receber o prêmio, Rio do Sul precisa cumprir alguns requisitos como dados de programas e projetos que hoje promovem e fomentam o esporte. O prefeito da cidade destacou os investimentos feitos que hoje geraram os frutos do reconhecimento. Diante dos trabalhos que a gente vem fazendo, dos investimentos em novas praças esportivas, investimento no para-desporto, investimento no esporte amador, como uma forma de incluir, de desenvolver, as nossas crianças e jovens, o trabalho feito com a terceira idade também, no que diz respeito à qualidade de vida através do esporte, bem como o Rio do Sul estar no calendário esportivo de Santa Catarina já desde 2017, onde nós decidimos sediar a Olimpíada Estudantil Catarinense. O chefe do executivo ainda comentou sobre os resultados já colhidos e a expectativa do título para um futuro próximo. É uma cidade que tem time de futebol profissional, tem time de futsal, tem um grande torneio de futsal também, nível sul-Brasil, a gente pode dizer assim, temos atletas de renome no para-desporto, no tênis de mesa, no karatê, no ciclismo, a equipe do ciclismo é uma referência também, enfim, a gente está mostrando tudo isso para eles, os nossos clubes esportivos, né, de alta qualidade que temos aqui na cidade, então eu estou bem esperançoso e acredito que iremos trazer mais essa referência aqui para a nossa cidade através do esporte. Bacana, e o Rio do Sul vai receber os Jogos Abertos, é bom lembrar, novamente, a partir de 29 de novembro. Para terminar, tem algum alô aí, Emerson Luiz? Tem, tem, eu quero abraçar, encontrei lá na Oktoberfest, o Pericles Espíndola, ex-presidente do nosso Basquete Feminino de Blumenau, faz parte ainda da diretoria, a Sheila, que é esposa, a Yasmin, que é filha, um grande abraço para eles aí, Luciano Silva, que faz parte aí do Basquete Feminino, voluntário, um cara que faz um trabalho sensacional de comunicação, que você conhece também, e o Sandro Stefanis, que está hoje completando 10 anos da sua academia, foi ontem, eu quero abraçar e dizer para ele que ele é um cara muito bacana, muito legal, muito competente, merece todo esse sucesso aí, Sandro. Um abraço, Luciano, um abraço para toda a família aí, a todos que você citou também, Merson, o Márcio e a Andréia, da Fortaleza, encontrei eles semana passada ali na frente da Prefeitura, pediram um abraço, um abraço Márcio, um abraço Andréia para vocês, um abraço para, um beijo para minha irmã, a Rafinha, que está em aniversário hoje, Rafaela, beijo Rafa, mano, te ama, né? 29 anos está fazendo a Rafinha hoje, hein? Está crescendo aí a mana, a caçula da família, e o Patrício Cassiano, também está em aniversário, está assistindo a gente lá no restaurante, um abraço, comerciante ali da rua João Pessoa, Patrício, saúde para você, muitas felicidades, tá bom, amigo? Tudo de bom. Fechou, Emerson? Fechou, um abraço, Rodrigo, um abraço a todos, até amanhã, né? Valeu. Tchau, tchau, tchau.